A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo, essa porra analita não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota, ela é sapo, acho nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net, pergunto porque gasto tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor, desacafo de um só de uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo E com o penovinho, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De um tanto das levado Te fez ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Carta do sapa na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tu nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o furo do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá pé Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Que faz a vibe ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Fica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Nananana Ave Maria Tinha que ser o senhoria E aí E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal E aí Godó Explode Funk E aí Ei, ei, ei!